Olá, o Ministério da Saúde divulgou dados sobre a redução de sal em alimentos industrializados. Foi durante a cerimônia de apresentação dos resultados da segunda etapa do Plano Nacional de Redução do Sódio em Alimentos Processados. Também foram divulgados dados sobre hipertensão no país com o estudo Vigitel 2014, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, realizado anualmente pelo Ministério da Saúde para avaliar a evolução dos fatores de risco para doenças crônicas no país. Veja como foi a divulgação realizada pelo Ministério da Saúde. Representa as grandes indústrias, um grande número de empresas responsáveis por boa parte da produção de alimentos industrializados do nosso país e nós vamos apresentar hoje os resultados da segunda fase, da segunda etapa. Resultados extremamente positivos, impactantes, que mostram que nós estamos construindo uma estratégia muito ampla e que nos seus diferentes componentes vem produzindo resultados. Eu quero também destacar aqui a presença do Enio Sevilla, representando o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o Nelson Mozar Morro, assessor institucional da Arbitrigo, agradecer a sua presença, presença não só dos demais técnicos de diversas instituições aqui do Ministério da Saúde, parceiros, mas também da imprensa. E vou passar inicialmente a palavra para a doutora Débora Malta, que vai fazer uma, vai ser um coralzinho. Ela e a Michele vão fazer aqui um jogral, né, para fazer a apresentação dos resultados. Depois eu volto aqui para finalizar. Obrigada, ministro. Então, nós também estaremos hoje apresentando os resultados do Vigitel, no que se refere ao monitoramento da hipertensão e também em relação ao consumo do sal. Próximo. Bem, as doenças crônicas não transmissíveis, como destacado pelo ministro, elas têm uma grande relevância, uma grande magnitude na população brasileira, tanto no adoecimento quanto também nas causas de morte. São, então, as doenças cardiovasculares, dentre elas, né, a hipertensão arterial, o infarto e as doenças respiratórias crônicas, o diabetes e o câncer. 72% das causas de morte na população brasileira, o que vai para mais de 700 mil mortes anualmente, são devidas às doenças crônicas não transmissíveis. Tem um conjunto de fatores de risco, dentre eles o tabaco, o álcool, a inatividade física e a alimentação inadequada. E dentro da alimentação, nós pontuaremos, então, o consumo do sal, por isso toda essa estratégia de mobilização no sentido da redução do consumo do sal. E as carnes com gorduras, né, então as gorduras elas têm, do ponto de vista do adoecimento também, uma importância relevante e o excesso de açúcar. Próximo. Nós monitoramos anualmente esses fatores de risco das doenças crônicas. Tivemos já a oportunidade de divulgar vários desses indicadores em relação à alimentação e atividade física e hoje nós estaremos, então, divulgando em relação à hipertensão arterial. Nós temos, então, 25% da população brasileira adulta, referindo a pressão alta. Dentre eles, as mulheres sobressaem com 27% e os homens 23%. Importante ressaltar que esse nós estamos tratando, né, de uma, então, hipertensão autorreferida e as mulheres podem até ter essa proporção mais elevada em função de procurarem mais o serviço de saúde. E, por isso, tem mais oportunidade de diagnóstico e de tratamento. Nós temos outras pesquisas que mostram até que, quando a medida é aferida, às vezes, até os homens, eles têm a pressão mais elevada. Próximo. Existe, então, uma distribuição diferente ao longo da vida. Aos 18, né, a primeira faixa de idade, de 18 a 24 anos, essa frequência é de 4,6%. E ela vai, então, se elevando na medida que nós envelhecemos, chegando, então, a 59% na população com 65 anos e mais. Então, mais da metade da população de idosos brasileiro, refere, então, pressão arterial elevada. E, por isso, todos os benefícios, né, dessa retirada do sal dos alimentos, isso vai ter um impacto fundamental no conjunto da população, especialmente entre a população que já sofre de pressão alta. Próximo. Nós temos, também, uma diferença segundo o grau de escolaridade. O Vigitel, ele entrevista a população e é possível que nós façamos, então, análise segundo escolaridade, que seria uma aproximação do que é renda. Zero a oito anos de escolaridade, 38% da população refere pressão elevada. Isso reduz, então, para 19% nos níveis intermediários de escolaridade, 12 anos e mais 15%, ou seja, pessoas com menos escolaridade têm até uma vez e meia mais pressão arterial elevada, o que pode ser explicado pelo acesso ao serviço de saúde, ações de promoção da saúde. Por isso, é tão importante, tão protetor esse tipo de acordo para que a gente possa proteger amplas camadas da população, sobretudo populações mais vulneráveis, né, população aí de baixa renda e baixa escolaridade. Próximo. Nós temos, também, com o Vigitel, dados de tendência e verificamos, então, que, ao longo dos nove anos, nós não tivemos uma alteração na tendência. Começamos, aí, por volta de 23%, isso manteve num platô. Estamos, hoje, com 25%, mas dentro do intervalo de confiança. Então, a tendência da hipertensão autorreferida na população brasileira é de estabilidade. Próximo. Nós temos, paralelamente, uma boa notícia, né, em relação à internação, a tendência é de queda, e uma queda muito expressiva, né. Nós tivemos, aí, vou pegar a maior taxa, né, 105 internações por 100 mil habitantes em 2001, e reduzimos progressivamente, chegamos, então, a 44 internações por 100 mil habitantes no último período, em 2013. Isso, sem dúvida, é o resultado do setor saúde, né, no sentido da expansão da atenção básica, qualificação da resposta da atenção básica e, também, assistência farmacêutica. Nós, os medicamentos, eles são, então, distribuídos na unidade básica de saúde de forma gratuita para toda a população que procura, e, também, nós, que tem farmácia popular. A gratuidade, a partir de 2011, ela, então, beneficiou todos os pacientes com hipertensão, com diabetes, né, e com asma, né. Então, uma prioridade, uma resposta do Ministério da Saúde, do governo brasileiro, a um importante problema das doenças crônicas na saúde. Próximo. Bem, então, nós temos, também, uma distribuição desigual, segundo o Vigitel, em relação às capitais brasileiras, né, nós temos prevalências, por volta, aí, de 30%, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, né, em 29%, 28%, também em Recife, e muito mais baixas, né, em cidades como Palmas, São Luiz Boa Vista, e nós podemos explicar isso, inclusive, pela distribuição etária da população. Palmas é uma cidade muito jovem, né, uma cidade muito recente, também reflexo, aí, até de migração de populações jovens, populações economicamente ativas, até para construir uma nova cidade, né. Então, isso explica essa distribuição etária, ao passo que, em Porto Alegre, em Rio de Janeiro, a presença de idosos, ela é muito mais expressiva. Então, essa distribuição demográfica pode explicar essas diferenças que nós, então, identificamos pelo Vigitel. Próximo. É, possivelmente, a tendência é de elevação, mas nós temos, inclusive, no plano de enfrentamento das doenças crônicas, compromissos firmados, né, tanto no nosso plano, quanto globalmente, inclusive, de reduzir, né, a prevalência da hipertensão arterial na população, especialmente de 30 a 70 anos. Bem, uma outra pergunta que nós fazemos no Vigitel é como a população avalia o seu consumo do sal. E é bastante surpreendente o que nós encontramos. Nós temos, então, apenas 2% da população dizendo que consome muito sal, 15% dizendo que consome sal de forma elevada, 47%, quase metade da população avalia que seu consumo é normal, é adequado, 27% acha que o consumo é baixo, muito baixo, 4,5% e não sabe 4,5%. Ou seja, o brasileiro, em média, acha que consome pouco sal ou consome sal nos níveis adequados. E nós temos outras pesquisas, como a pesquisa de orçamento familiar, a POF, é uma pesquisa do IBGE, que mostra que o consumo médio de sal foi, em 2008, de 12 gramas, quando o recomendado, né, seria de até 5 gramas pela Organização Mundial da Saúde. Então, com isso, nós sabemos que a percepção do consumo do sal, ela não é uma percepção real, né, as pessoas estão consumindo mais sal e não se percebem consumindo sal. Então, por isso, essas medidas, elas são tão importantes, porque é uma forma do poder público e da iniciativa privada, da indústria, estarem, de fato, protegendo a nossa população, até em relação a um consumo, né, um pressuposto de consumo de sal, que sequer, às vezes, eles sabem que naquele alimento industrializado, por exemplo, ele tem uma adição de sal. Próximo. Bem, temos essa pergunta semelhante feita na Pesquisa Nacional de Saúde, que foi divulgada em novembro de 2014, e é o padrão do Vigetel, é muito semelhante ao que nós encontramos na Pesquisa Nacional de Saúde. E há uma diferença segundo faixa de idade, né, Então, a população de 18 a 24 anos percebe, né, que ela tem um consumo mais elevado, né, de sal, de sódio, e isso vai reduzindo ao longo da vida. 60 anos e mais, avalia isso como 7, 8% apenas, refere, né, um consumo elevado do sódio. Pode ter duas explicações. que, possivelmente, os idosos, eles não têm, têm um paladar ainda mais salgado, né, e mais doce, mas também pode ser até o efeito mesmo da própria hipertensão e dos profissionais de saúde orientando, e como vocês viram que aumenta a hipertensão com a idade, eles podem ter uma orientação dos profissionais de saúde e dos médicos para a redução do seu sal, e com isso eles acabam reduzindo mesmo. Próximo. Existe também uma diferença do consumo elevado, dessa percepção do consumo elevado de sódio, em relação à escolaridade. Então, a população com incêndio superior completo, ela tem uma percepção de maior consumo. Ela, 17%, relata que tem um consumo elevado de sódio e apenas 10% da população de baixa escolaridade. Próximo. Bem, então, isso eu já havia referido, na POF de 2008, nós, então, verificamos que 12 gramas é o consumo médio de sal do brasileiro, né, onde nós, então, estamos duas vezes e meia além do que nós deveríamos estar consumindo. E essas fontes, então, de adição de sódio podem estar tanto no sal adicionado na preparação, no consumo dos alimentos que se faz em casa, mas também nos alimentos processados, né, e nos alimentos produzidos e consumidos fora do domicílio. Essa mesma pesquisa, ela informa que, em torno de 25% a 30% dos alimentos industrializados, eles seriam, então, responsáveis, né, o sal em torno dessa parcela, ela vem adicionado nesses alimentos industrializados. Nós teremos ainda mais duas, muito próximas, né, a aferições do consumo do sal e sódio. E, com maior precisão ainda, a Pesquisa Nacional de Saúde, em novembro, a gente vai divulgar os dados de excreção urinária do sódio. Então, poderíamos, então, verificar se, em relação a 2008, nós melhoramos ou não de patamar. E, na pesquisa de orçamento familiar de 2016, também isso estará aferido. E, aí, a gente terá a nossa série histórica, né, do patamar aí de 25% a 30%, se a gente cresceu ou não, né? Próximo. Bom, então, nós temos metas, né, em relação às doenças crônicas não transmissíveis, que foram pactuadas no nosso plano de enfrentamento das doenças crônicas, em 2011. E eu destacaria duas grandes metas. A redução da taxa de mortalidade prematura de doenças crônicas, no nosso plano, foi uma redução de 2% ao ano. E a redução que foi pactuada na OMS foi uma redução global, em uma década, de 25%. Quer dizer, então, nós estamos dizendo, no nosso plano, de algo que deve ser atingido entre 2011 a 2022, mas, ano a ano, que nós estamos aferindo, essas metas têm sido atingidas. Em relação ao sódio, nós, então, assumimos uma meta, em 2011, de reduzir das 12 gramas, lá de 2008, para 5 gramas em 2022. A OMS, ela fez esse mesmo, um plano semelhante ao plano brasileiro, dois anos depois, em 2013. Como ela abordava um conjunto de países, ela foi, digamos, mais tímida e colocou uma meta de redução de 30% de sal-sódio na população global. Próximo. Então, os benefícios do sódio, da sua redução, eles são muito já divulgados na literatura e têm evidências muito sólidas, em relação aos benefícios da redução do consumo do sódio. Nós poderíamos reduzir, então, em torno de 15% dos acidentes vasculares cerebrais, dos derrames, 10% dos infartos. E a 1,5 milhão da população, ela pode, então, reduzir os seus níveis de medicação em função de benefícios, como a redução do sódio e, também, atividade física com regularidade. Aumentando, também, a expectativa de vida na população de hipertensos. Então, os benefícios em se consumir menos sódio, eles são inequívocos, e diversos estudos trazem essas evidências. Então, por isso, a importância desse tipo de medida. Próximo. Bem, então, eu passo agora para a Michelle, que fará, então, o detalhamento desse monitoramento. A Débora fez, então, uma apresentação dos dados do Vigitel e toda uma fundamentação, que agora fica mais fácil, inclusive, para a Michelle poder fazer a apresentação da estratégia, sem precisar se referir aos benefícios, à fundamentação, e dar esse panorama de onde nós estamos e onde queremos chegar em relação à estratégia para a redução do sol na linha de prevenção do fator de risco importantíssimo para uma série de doenças. Obrigado, Débora. Bom dia a todas e a todos. Obrigada, ministro. Então, o Ministério tem um conjunto de estratégias para a melhoria do consumo da população, da alimentação saudável, e para a redução do consumo de sal e de sódio pela população. Próximo. Entre elas, então, tem o conjunto das ações voltadas à promoção da alimentação saudável e aumento da oferta de alimento saudável, tornando mais fácil para a população adquiri-lo, mais fácil para a população mais perto das casas, das famílias. E, dentre elas, esse momento que nós estamos conversando, que é a redução voluntária dos níveis de sódio dos alimentos processados, um acordo de cooperação com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, e alimentos vendidos em estabelecimentos de self-service, restaurantes, que são parcerias que a Anvisa também faz, que a gente vai falar mais à frente. Também há um conjunto de estratégias do Ministério da Saúde e da Anvisa relacionadas à rotulagem nutricional, ao estimular a população a observar o rótulo dos alimentos, e ver o teor de sódio nesses alimentos, e educação e sensibilização para consumidores, indústrias, profissionais de saúde e outras partes interessadas. Esse tema é um tema que envolve toda a sociedade. É importante o papel da família, principalmente na educação da criança, das indústrias, dos movimentos sociais, do governo. Então, é uma agenda que envolve vários parceiros. Próximo. Dentre as estratégias, nós podemos falar do Guia Alimentar para a População Brasileira, estimulando o consumo de alimentos in natura e minimamente processados. O Guia de Boas Práticas da Anvisa, que orienta aos fabricadores de pães e os restaurantes coletivos à redução do sódio nesses alimentos fornecidos. A campanha de promoção da saúde, que o Ministério da Saúde está conduzindo no âmbito do Sistema Único de Saúde, que é da saúde se cuida todos os dias, é uma campanha que tem por objetivo estimular a população a promover suas práticas saudáveis, tanto relacionada à alimentação, mas também relacionadas às práticas corporais e atividade física, à mobilidade segura, à cultura de paz e direitos humanos, parto normal e outros temas. A campanha de redução do consumo do sal, que também é uma parceria com a Associação Brasileira de Supermercados para estimular ao consumidor a adotar práticas alimentares mais saudáveis. Especificamente em relação a esse acordo, o Ministério da Saúde fez um acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, em 2011, um acordo de cooperação que prevê termos de compromissos. Esses termos de compromissos são por categorias de alimentos. Então, foram firmados termos de compromissos em 2011, 2, que é a primeira etapa, a segunda etapa, em 2012 e em 2013. Esses termos de compromissos são firmados por categorias de alimentos e são firmados pactos pela quantitativa de percentual de redução de sódio em cada um dos produtos. Então, em abril de 2011, foram as massas instantâneas e os pães. Essa etapa que nós vamos divulgar agora foi firmada no Termo de Compromisso de 2011 e engloba categorias como as batatas fritas, os salgadinhos de milho, bolos de diversos tipos e massa para mistura de bolo, incluindo rocambole, maionese e biscoitos salgados e doces. Então, esses são os principais dados que nós vamos divulgar aqui hoje. No entanto, essa parceria, nesse acordo de cooperação, já existem dois outros termos de compromisso firmados que envolvem outras categorias de alimentos, que serão monitoradas ao longo dos anos. Então, a terceira etapa envolve margarina, cereais, caldos prontos e outros temperos. E a quarta etapa envolve hambúrguer, linguiça, empanados, presunto, queijos, laticínios. E, com isso, com esse conjunto de alimentos, uma pergunta que pode ser é como são definidos esses alimentos. São aqueles alimentos mais adquiridos pela população, segundo a pesquisa de orçamentos familiares. E, dentre os mais adquiridos, aqueles que mais contribuem com o teor de sódio na população. Então, o pão, por exemplo, é um exemplo de um alimento muito consumido na população e que aumenta o aporte de sódio no consumo das pessoas. Em relação às metas, é importante falar que esse processo dessa parceria e esse acúmulo de experiência no Brasil de redução do sódio o tornou referência, junto com outros países, como Canadá e Argentina, para estabelecer metas em âmbito regional, em âmbito dos outros países. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde, a partir das metas estabelecidas no Brasil, Argentina e Canadá, acordaram patamares e metas de redução do sódio para todos os seus países ligados à Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o Brasil é referência nessa agenda. Próximo. Em relação ao monitoramento dos resultados desse acordo, o que podemos falar? É importante dizer, a pactuação é feita em 2011 para aquelas categorias e as indústrias têm um tempo para se adequarem ao que foi pactuado. Então, nesse caso, elas tiveram o ano de 2012 para se adequarem e organizarem para conseguir reduzir o teor de sódio. Essa análise foi feita, se houve cumprimento ou não, em 2013 e 2014. Nós estamos divulgando nesse momento. Pode voltar, por favor. Foram feitas análises do rótulo nutricional de cerca de 839 produtos e 69 empresas associadas à BIA. Os produtos, como eu falei, estão entre aqueles mais adquiridos pela população e o período de coleta em 2013 e 2014. Aqui está um dos principais resultados. É importante falar que a população tem que reduzir o sal adicionado na alimentação. Mas, por parte dos alimentos industrializados, que também aportam para o consumo de sódio, houve uma redução nesse período para esses produtos, repetindo, as bolos, maionese, biscoitos, houve a retirada de 5.793 toneladas de sódio. Isso é muito expressivo em relação ao consumo da população. Quantas vidas não estão sendo salvas com essa redução de sódio na população brasileira? Nessa segunda etapa, que são os dados que a gente está apresentando hoje, foram 5 mil. Mas, somando-se ao que se conseguiu na primeira etapa, que foi divulgada no ano passado, que a primeira etapa mais envolvia produtos como macarrão instantâneo e pães, na primeira etapa foram reduzidas 1.859 toneladas de sódio. Somando-se ao que foi reduzido nessa etapa que a gente está divulgando hoje, tem um total acumulado de 7.652 toneladas de sódio ao longo desses anos. É retirada do consumo da população. A proposta é, se nós pegarmos aqueles quatro termos firmados de parceria com todas as categorias de produtos, nós vamos conseguir atingir uma redução de 28 mil toneladas e meia até 2020. Resultados agora, nós vamos apresentar por categoria de produto. Próximo. Em relação à batata frita e à batata palha, tão consumida pela população brasileira. Então, houve uma redução, entre 2011 e 2013, de 13,71% do teor de sódio. Em 2013, 96,4% dos produtos conseguiram atingir a meta, que é essa meta em vermelho. E 68% conseguiram antecipar a meta do ano de 2014. Como é isso? A meta é progressiva. A ideia não é ter uma meta, estancou, pronto, está resolvido. Então, a cada dois anos, há uma redução gradativa das metas. Então, nós temos um bom resultado a apresentar. 96% das marcas conseguiram atingir a meta de 2012 e já se anteciparam da meta de 2014. Próximo. Em relação à maionese, maionese muito consumida em sanduíches, consumida pelos jovens, o quanto que um alimento com alto teor de sódio. Houve uma redução de 1.063 miligramas de sódio por 100 gramas de alimento para 891, em média. Uma redução de 16,23%. Em 2013, 100% dos produtos alcançaram a meta estabelecida, sendo que 95% já anteciparam a meta para o ano de 2014. Em relação ao biscoito doce, Maria, Maizena, aqueles biscoitos bolacha, como fala em São Paulo, não é, ministro? Houve uma redução de 11,4%. Pode passar. Sendo que 100% também dos produtos alcançaram a meta de 2012 e 82% anteciparam a meta para 2014. É importante falar que a meta de 2014 é ao longo de 2014 e está sendo monitorada agora em 2015. Mas houve uma antecipação das metas por esses produtos em preços. Biscoito salgado, muito consumido pelas crianças. Houve uma redução de 5,08% nesses dois anos. Pode passar. Também 100% das marcas atingiram a meta acordada e 68% anteciparam as metas dos anos seguintes. Próximo. O biscoito doce recheado. E a gente chama atenção para a questão desse alimento ser evitado para crianças menores de dois anos, principalmente. Mas um alimento muito consumido pelas crianças também houve a redução de 6,48%. Próximo. 99,5% dos produtos atingiram a meta e 77% anteciparam em relação a 2014. Pode passar. Os bolos prontos sem recheio. 15,8% reduziram nesses dois anos. Próximo. E, em 2013, 98% dos produtos atingiram a meta e 66% já anteciparam as metas para 2014. As metas de redução variam de produto por produto porque depende do quanto o sódio é necessário para a questão microbiológica, a conservação do produto. Então, por isso que elas são diferenciadas. Mas, em relação à meta estabelecida, o cumprimento foi acima de 95% na maioria dos produtos. Rotulagem nutricional dos bolos prontos com recheio. Então, houve uma redução de 15% nesses dois anos. Pode passar. Sendo 95,6% dos produtos atingiram a meta e 83% anteciparam. Pode passar. Nos rocamboles, foi o que houve maior redução do teor de sódio, 21,11%. Sendo que 100% dos produtos atingiram a meta de 2012 e 94% anteciparam em relação à meta de 2014. Pode passar. Na mistura para bolo aerado, 16,6%. Houve uma redução média do teor de sódio de 16,6% nesses produtos. 100% atingiram a meta e 96% anteciparam. Bolo cremoso, houve uma redução média de 5,9%. 95% dos produtos atingiram a meta e 87,5% anteciparam. Salgadinho de milho, 9,4% é o valor médio da redução do teor de sódio nesses dois anos. Pode passar. E 100% dos produtos atingiram a meta e 89% anteciparam. É importante falar que, além de reduzir a meta, além de baixar a meta, houve uma redução, além de alcançar a meta, houve uma redução ainda maior naqueles produtos que já haviam alcançado a meta. Então, eles já alcançaram a meta, não precisariam se preocupar. Mas esse processo desse acordo de cooperação induziu a redução de vários produtos do teor de sódio, mesmo daqueles que já haviam alcançado a meta estabelecida com o Ministério da Saúde. Como conclusões, pode voltar, por favor? Também é importante dizer que houve redução nos níveis máximo de sódio, porque acontece, às vezes, de um produto ter um teor de sódio muito maior do que uma outra marca do mesmo produto. Então, houve redução dos teores máximos, dos teores mínimos, das médias e das medianas nesse processo. Para aquelas empresas que não alcançaram as metas pactuadas, o Ministério da Saúde enviou, notificou e as empresas estão se adequando. É importante dizer que, em relação ao primeiro termo de compromisso afirmado com as indústrias, aquelas que não tinham alcançado a meta, o Ministério da Saúde notificou e, ao longo dos últimos anos, elas se adequaram. Então, esperamos que isso aconteça também para essa segunda fase que estamos apresentando aqui hoje. Também é importante sempre ressaltar que é preciso lembrar a população de que, para além dessa parceria feita com as indústrias, é preciso reduzir o consumo de sal adicionado nos alimentos. Próximos passos. Então, há termos em curso, firmados com a Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos, que é a terceira etapa, firmada em agosto de 2012, para margarinas, cereais, caldos, temperos. E também há um outro, que é a quarta etapa, com empanados, hambúrguer, linguiça, mortadela, presunto, queijo e salsicha. Então, com isso, nós estamos com aquele conjunto de alimentos que vão reduzir até 2020, 28 mil toneladas. Próximo. Ficou tão empolgada que levou o microfone para casa. Gente, olha, só para fazer aqui um fecho. Nós estamos... É importante destacar isso que a Michelle colocou ao final. O nosso grande objetivo, a nossa grande meta até 2022 é fazer uma redução desse padrão de consumo de sal diário de 12 gramas para 5 gramas. Uma redução da ordem de 56%. Isso não será obtido apenas com essa pactuação que nós fizemos com a indústria de alimentos. Uma parte importante, entre 25% e 30% dos alimentos ingeridos pela nossa população, são alimentos industrializados. Mas uma parte importante do sal ingerido, do sódio ingerido diariamente, ele advém da maneira com que nós preparamos, fazemos a nossa alimentação, inclusive com os alimentos in natura. Aquilo que nós adicionamos à alimentação, depois que ela já está pronta, que tem muito a ver também com o hábito cultural, com os nossos hábitos culinários, com a nossa cultura, que é fortemente adicionadora de sal, mas que, como mostra bem o Vigitel, nos dá uma certa impressão de que o sal não é um problema nosso, que a gente usa pouco sal. Portanto, não adianta apenas para nós comemorarmos essa retirada de mais 5.793 toneladas de sal, com aquela da primeira fase já chegando a 7.600 toneladas, se nós também não tivermos capacidade de trabalharmos na alimentação, na merenda escolar, nos hábitos culinários, na retirada do saleiro de cima da mesa, ou seja, uma forma de contribuir efetivamente para que a nossa população possa compreender o quanto que o sal em excesso, ele é pernicioso à nossa saúde, ele se compõe como um fator de risco. Viver mais quatro anos é mais uma Copa do Mundo, é mais uma Olimpíadas, é mais uma eleição, é mais um ciclo de vida. Quatro anos é muita coisa. Um milhão e meio de brasileiros que não vão precisar usar medicamento, porque vão conseguir controlar a sua pressão arterial apenas com o hábito alimentar e com a atividade física, uma postura saudável, isso é muito importante. E não estamos falando de um problema de baixa prevalência, estamos falando de uma hipertensão que atinge 25% da população. Estamos internando menos? Estamos internando menos, mas ainda é um componente muito importante. Então, se nós quisermos, de fato, trabalharmos com a perspectiva de que da saúde se cuida todo dia, nós vamos ter que cada vez mais desencadear estratégias múltiplas, como essa, a pactuação que nós estamos fazendo com sucesso, com a indústria de alimentos. Esse dado que a Michelle apresentou, ele é muito importante. Não se trata apenas de praticamente ter atingido a meta de 2012 e antecipado a meta para 2014 em todas as categorias, mas uma redução, inclusive, nos produtos que já estavam abaixo da meta, que se consolida neste volume grandioso de retirada de sal, 5.793 toneladas. Então, assim, se alguém tinha dúvida quando a gente fez a primeira apresentação no ano passado dos resultados, esses segundos resultados, eles confirmam, confirmam, sim, confolga o quanto que essa estratégia está dando certo, ela tem sido correta, e quanto que nós ainda aglutinaremos de resultados com a terceira e com a quarta etapa dessa pactuação que foi desenvolvida. Lembrando que as metas vão sendo aprimoradas também para os outros dois grupos, aquele anterior e esse atual, ano a ano, e isso é muito importante porque nós vamos mudando. Enquanto isso, nós vamos ter a oportunidade de ter o desenvolvimento de produtos mais saudáveis que possam garantir o nosso hábito alimentar, o nosso sabor, a nossa necessidade de sal, do gosto do sal, mas fazendo a proteção da saúde da nossa população. Eu quero insistir, 7.652 toneladas já retiradas de sal é um volume vigoroso, mas ele não prescinde da necessidade também de diminuição do sal. no preparo da refeição que cada pessoa faz na sua casa, que é servido na merenda, que é servido nos restaurantes, nas lanchonetes, quando se prepara a alimentação, e nós precisaremos fortemente enfrentar a redução do hábito de adicionar sal na nossa alimentação, para a gente poder sair dos 12 gramas e chegar a 5, que é a nossa meta em 2022, e nós, com certeza, vamos conseguir fazer avanços muito importantes se nós continuarmos nesse conjunto de iniciativas. Nós vamos abrir agora para dúvidas, esclarecimentos. Você quer acrescentar alguma coisa, doutor Edmundo? Liga para ele ali, por favor. Tem que apertar ele para a esquerda e apertar o mesmo tempo. Tem um curso dinâmico de como ligar o microfone do Ministério da Saúde. Eu só queria fazer um comentário, complementando o senhor, o ministro, fazendo um exercício aqui de cálculo. Como engenheiro, sou obrigado a fazer números. Quer dizer, então, eu estava imaginando no que o senhor falou, que o hábito alimentar, nunca esquecendo que a indústria é responsável pelo consumo de menos de 25% do sal total de sal consumido no país. Vamos considerar 25, para redundar o número. É 23 pontos qualquer coisa, mas vamos considerar 25 para facilitar o número. A sociedade consome 75% do sal consumido no país. Portanto, é importante saber que, se nós conseguimos retirar, fazer essa redução a 5, o ideal para a sociedade retirar, nós precisaremos retirar também do outro lado, ou seja, da sociedade retirar, 84 mil toneladas, o que é um bocado de coisa. São três vezes mais do que nós estamos retirando. Portanto, nós estamos nos engajando também, não somente na questão de retirarmos nós, mas de criar condições para que haja alternativas para consumo doméstico. Ao nós desenvolvermos fornecedores de sal, por exemplo, ou fornecedores de matérias-primas em substituição, que nós já entramos nesta fase, a primeira fase é retirada, retira e a outra fase é substituição. Isso precisa desenvolver produtos que substituem o sal. Até encontrar essa solução, até encontrar os quantitativos, e até quem fabrique isso, vai demorar, mas isso também vai envolver o consumidor. Portanto, vai ter alternativas de sal com redução de sódio, para ele poder também obedecer e seguir esta indicação para a sua saúde. É isso. Perfeito. Muito obrigado. Então, vamos abrir? Alguma pergunta? Bom dia, é Viviane Basile, da TV Globo, Globo News. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira delas, eu não entendi, a parceria foi feita com a Associação Brasileira de Supermercados ou com a Indústria de Alimentos? Com a Associação Brasileira de Supermercados é uma outra parceria. Naquele slide se apresentam várias iniciativas que o Ministério vem tomando no sentido da alimentação saudável. essa que nós estamos apresentando hoje, resultados, a primeira parte é do Vigitel, mais um pedaço do Vigitel, e da pactuação que o Ministério fez com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Outra dúvida, quantos setores, eu não sei como a gente diz, não alcançaram a meta? Porque aqui vocês colocaram a lista do que vocês estão pesquisando, mas eu gostaria de saber quais produtos, apesar dos insistentes pedidos do Ministério da Saúde, ainda assim não reduziram o sódio, o consumidor deve ficar, então, mais atento. E eu gostaria de saber se é só uma parceria, ou seja, não tem multa, não tem punição para quem não se esforçar para poder reduzir o sal. Obrigada. Eu vou fazer a resposta da sua segunda pergunta, e a primeira eu vou pedir para a Michelle te responder, que ela te dá mais detalhes. Em relação a como é que funciona, isso se trata de um pacto voluntário. Então, existe um compromisso das instituições que são aderidas, são filiadas à Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que responde por cerca de 70% da produção de alimentos industrializados. Existe um compromisso de avançar na redução do sal por pactuação. Então, todos os produtos, não vou nem falar em empresa, porque a empresa pode ter vários produtos, mas todos os produtos que, na primeira fase e agora nessa segunda fase, não atingirem a redução adequada, que a gente viu que é muito pouco, porque a maior parte conseguiu atingir, mas aqueles serão notificados pelo Ministério da Saúde. E nós continuaremos fazendo o monitoramento. Nós esperamos que, a partir deste compromisso que a entidade fez com o Ministério da Saúde e da notificação, ele faça as adequações necessárias. Só que, independente deste acordo entre o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, todas as prerrogativas da Vigilância Sanitária, da Anvisa, das Vigilâncias Sanitárias, continuam existindo, continuam funcionando. Então, elas continuam fazendo a fiscalização, a análise laboratorial para ver se o teor está acima ou abaixo, etc. Mas o movimento que está estabelecido entre o Ministério e a indústria é um movimento de antecipação voluntária, de compromisso pela redução. É quase que uma autorregulação que eles já estabelecem. Por quê? Porque, à medida em que se estabeleceu esse compromisso, nós vimos que muitos anteciparam a meta de 2014. A anteciparam e está tudo bem? Não, porque agora a gente vai cada vez mais melhorando a meta. Então, é uma estratégia que vem dando resultado e que implica, inclusive, num poder de fiscalização, que não se deixa de existir, mas que ele vai se tornando menos necessário à medida em que o mercado, que é a indústria, avança conscientemente, voluntariamente, para a concretização desse pacto. A primeira questão, você responde, Michele? Deixa ligado agora, tá? Em geral, a maioria dos casos foram de mistura para bolo, mas é importante falar que não há muito interesse em ficar em uma ou outra empresa ou produto. Nosso interesse é que a maioria, a grande parte, todas baixem ao longo do tempo. Então, isso está sendo alcançado. Futuramente, a gente vai soltar um relatório com detalhes de todo esse processo de monitoramento que tem no seu anexo à relação. Mas esse dado também é importante falar, que é um dado da rotulagem nutricional, um dado público que está no rótulo de cada um dos alimentos. Só para lembrar, nós estamos falando de 839 produtos, 69 empresas nessa fase. Então, é um espectro muito considerável. E quando a gente atingir as quatro etapas que estão sendo desenvolvidas, nós vamos ter os produtos mais consumidos pela população brasileira, do ponto de vista da oferta de produtos industriais, e 70% do mercado. E os 30% que não participam? Continuam sendo fiscalizados pela Anvisa. Não há nenhuma diminuição da atividade da vigilância sanitária. Não, 839 são da segunda. Só da segunda fase. É porque a gente fala de, talvez, um número que não seja tão grande assim de produtos, mas são os mais consumidos, mas são produzidos por várias empresas em todo o país. A terceira etapa vai juntar quase mais, olha, estou aqui só olhando, mas deve dar mais de 20 produtos. Na terceira entra margarina, cereais, caldos, temperos, depois, na quarta etapa, empanados, hambúrguer, linguiça, mortadela, presuntaria, queijo, mussarela, queijo cremoso, salsicha, sopas instantâneas. Então, você vai fechando o arco de ofertas de produtos da indústria de alimentos dentro desse pacto de redução voluntária do sal. Mais alguma pergunta? Sim. Pois não. Natália da Folha. Uma dúvida que fica, apesar de a Michelle ter falado que a maior parte dos casos em que não houve, não foi cumprida a meta, foi de mistura para bolo, eu queria saber se tem um número, acho que é isso essencial. Uma vez que a gente está dando um número da redução de toneladas de sorte, a gente também precisa saber... O número de empresas, de produtos? De produtos que não alcançaram ou que foram notificados. Não tem problema, a gente passa... É que aqui a apresentação focou, de uma maneira mais genérica, em percentual. Se você contar o número de pontinhos que tem no slide, dá até para saber já o número de produtos, mas a gente passa isso em números absolutos para vocês. Pode ser o número ou o percentual daqueles que não alcançaram o número que a gente tinha. O que não atingiu a meta, Natália. É o inverso. Por exemplo, se 98,5 atingiram, 1,5 não atingiu. Se é só percentual, é só fazer o inverso. Agora, no número... Mas dos 839, vocês já têm quantos não atingiram? Dos 839, vocês já têm quantos não atingiram? Claro, claro, sim. Quantos são? Não, só tem que fazer as contas, porque aqui nós quebramos por categoria. Está certo? Só para entender, não é a mesma coisa, isso é muito importante, não é a mesma coisa de acordo com o tipo de alimento, porque o teor de sal que vai em cada um deles varia na preparação. Então, eles partem de patamares. Por isso que cada alimento, pegando aqui o exemplo, o biscoito doce e o biscoito salgado, eles não usam o mesmo teor de sal. Você vai olhar ali, naquele gráfico que tem, a meta de 2012 e a meta de 2014, elas são diferentes, mas elas variam de produto para produto. Por isso que nós não podemos juntar todos eles como se fossem um único produto, porque a necessidade de sal para produzi-los e as metas acabam sendo diferentes porque foram formuladas para cada um dos produtos. Entendeu isso, Natália? Entendi. Uma outra dúvida é o seguinte... Olha aqui, vamos só dar um exemplo aqui. O teor de sal desse aqui, esse aqui no caso é a maionese. 1.283 que era a meta de 2012, 1.051 que era a meta para 2014. Pega um outro produto. Está certo? Pega esse aqui. Esse aqui, o biscoito doce, ele já era 419 contra 359. Agora, se você quiser dizer, olha, quantos ficaram acima? É só pegar a quantidade de pontinho que tem aqui. Aqui está dando para contar bem, porque tem poucos, não é? Contando, você consegue contar, mas a gente passa um por um o número absoluto porque a gente trabalhou com o percentual. É, do universo total de produtos. Então, vai ser melhor. Outra dúvida que eu tenho é a seguinte. Aqui se atribui essa diminuição das internações, ao mesmo tempo porque fica uma dúvida que a gente vê que o índice de pessoas com hipertensão continua estável, não é? A gente vê que os alimentos estão começando a diminuir o teor de sódio, mas ainda tem esse desafio porque o índice de pessoas com hipertensão... Prevalência, isso. Existe uma tendência de diminuição ou, por outro lado, a gente precisa fazer uma outra... Natália, é muito simples entender esse fenômeno. É muito simples entender esse fenômeno. A hipertensão é uma doença crônica. Não tem cura. Então, uma pessoa é hipertensa, ela vai ser hipertensa a vida inteira. Ela pode ter períodos de controle, mas ela tem hipertensão. Então, é da característica da hipertensão, da diabetes, por exemplo, manter essa estabilidade na prevalência. E quando sobe, sobe lentamente, etc. A não ser que você não tenha diagnóstico, que não é o caso, no caso da hipertensão. Então, por que que diminui, de uma maneira tão importante, a hipertensão? A internação, desculpa. É claramente... E a mortalidade. É claramente, se você colocar o gráfico da expansão da atenção básica, da estratégia de saúde da família e da oferta da assistência farmacêutica, é o que explica. Por quê? Porque a hipertensão bem controlada, diagnosticada precocemente, bem cuidada, ela evita as internações. É uma das causas sensíveis de internação, de evitar a internação, pela atenção primária. Então, é muito claro esse movimento. A partir do momento que se expande a estratégia de saúde da família no Brasil, o cuidado em atenção básica, se aumenta a oferta da atenção da assistência farmacêutica, com a garantia dos medicamentos contra a hipertensão, tanto na nossa oferta de medicamentos básicos, como no aqui tem farmácia. Por quê? Porque aí você consegue disponibilizar, inclusive, para as pessoas que são hipertensas, mas que não conseguiam comprar um remédio, que usavam planos de saúde, por exemplo, um medicamento para hipertensão gratuita. Então, essa é uma tendência objetiva, muito estudada já por vários pesquisadores. Agora, para nós, é importante mexer também nos fatores que levam à hipertensão, ou que complicam a hipertensão. E o uso abusivo do sal, nos teores que hoje são consumidos pela população brasileira, é um fator muito importante para o controle da hipertensão. E vai ter impactos também sobre internação. Agora, olha só, o sal tem impacto... A atenção básica, por exemplo, tem impacto sobre a questão da internação. No caso do sal, diminuindo o sal, inclusive na necessidade de tomar medicamentos. Bom dia, Ana Gabriela Salles, da Voz do Brasil e TVNBR. Uma dúvida sobre a metodologia. Esse monitoramento é feito a partir da rotulagem, mas, antes de ser divulgado e consolidado, tudo é passado por essa avaliação laboratorial, da Anvisa, enfim, a partir do momento que a empresa diz que reduziu a porcentagem no rótulo? Não. E outra dúvida, perdão, é só sobre em relação a produtos importados dessas categorias. Aí não entram nessa lista, não é? Biscoitos recheados, esses produtos importados. Vamos lá, então. Olha, o pacto que se foi estabelecido com a BIA não tira a responsabilidade das ações da vigilância etária. Em breve, a Anvisa vai estar mostrando a sua pesquisa de análise laboratorial. inclusive para todo o mercado, inclusive os importados, aqueles que não, os 30% de produtores nacionais que não estão na BIA, porque a Anvisa faz para todos. Qual que é a questão? É que, quando uma indústria coloca no seu rótulo que ela diminuiu, ela tem a obrigação de diminuir, porque, senão, ela fica ilegal. Está certo? Então, assim, a indústria jamais assumiria um comportamento, um compromisso, uma pactuação de fazer uma mudança na rotulagem que não correspondesse à realidade, porque aí ela ficaria exposta ao conjunto de ações, de sanções previstas na legislação. Mas a segunda parte da sua pergunta em relação aos importados, eles não entram nesta pactuação, mas eles entram na fiscalização da Anvisa, como entram os 30% das indústrias brasileiras que não estão na BIA, mas que também são fiscalizadas. A grande questão que nós colocamos nesse pacto é indução. É indução. Uma indução voluntária, uma qualificação do produto que é entregue à nossa população. E, lembrando, que não se trata apenas de uma ação do Ministério com o alimento industrializado, mas uma forte ação na mudança dos hábitos, na valorização do preparo do alimento in natura e da não adição de mais sal. Porque, senão, a gente também cria uma falsa expectativa de que basta controlar o teor de sal do alimento industrializado ou não ingeri-lo para ficar livre. Isso não é verdade. O Edmundo deu aqui um dado claro. Se nós vamos tirar mais de 20 mil toneladas de sal do alimento industrializado, nós temos uma quantidade imensa de sal também para ser retirado da nossa alimentação, que é adicionado pela população ou é usado no preparo. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.